Na segunda-feira, quando os povos da antiga União Soviética comemoravam 77 anos da vitória sobre o fascismo na Segunda Guerra Mundial, o exército ucraniano realizou novos bombardeios contra a República Popular de Donetsk. Dessa vez, os bombardeios atingiram o distrito de Kiev, dentro da cidade de Donetsk, e deixaram duas pessoas mortas. Os bombardeios atingiram prédios residenciais e mercados. Eles ocorreram exatamente no mesmo distrito que no dia 28 de abril os ataques também já haviam ocorrido. Naquela ocasião, foram 5 mortos e 20 feridos pelos ataques ucranianos. Já no dia de ontem, mais de 70 bombardeios ocorreram em Donetsk por parte das forças ucranianas e dois civis foram mortos, sete ficaram feridos. Os ataques atingiram 19 prédios residenciais, apenas em áreas civis, que são os principais alvos dos nazistas ucranianos. A Rússia alerta que as forças ucranianas estão preparando um novo ataque, igual o que aconteceu em Buxa, para culpar os russos de crimes de guerra. Dessa vez, seis veículos civis teriam sido atingidos em uma estrada entre Stary e Novisaltov, na região de Kharkiv, onde estão ocorrendo combates, no norte da Ucrânia. Esses veículos teriam sido atacados pelos ucranianos para serem filmados e fotografados, acusando os russos, inclusive jornalistas noruegueses estariam em outra cidade, na Ucrânia, na região de Kherson, para fazer a mesma coisa, filmar e fotografar esses ataques ucranianos para disseminarem a informação na imprensa internacional de que seriam os russos que estariam atacando os civis. Os nazistas ucranianos instalaram equipamentos militares e armas em uma escola e em armazéns de Mojilev Podolsky, na região de Vinitsa, na Ucrânia. Eles detiveram também civis da vizinhança nesses locais para fazê-los de refém e escudos humanos. Uma situação parecida está ocorrendo na cidade de Slobojanskoy, na região de Kharkiv. Já em Lishzansk, na República Popular de Lugansk, soldados ucranianos expulsaram mulheres, idosos e crianças de abrigos contra bombardeios para poderem instalar munições no local. Esse é o tratamento dado pelo exército ucraniano aos civis. O Ministério da Defesa da Federação Russa afirmou o seguinte em um comunicado a respeito disso. Ao mesmo tempo, ONU, OSCE, Cruz Vermelha e Organizações Internacionais de Direitos Humanos continuam a fazer vistas grossas para os numerosos crimes de guerra cometidos pelos ucranianos contra os habitantes do Dombáss e de territórios controlados por Kiev, com total aprovação do Ocidente liderado pelos Estados Unidos. Hoje, 11 de maio, comemora-se os oito anos da independência da República Popular de Donetsk e também da República Popular de Lugansk. Nesse dia, em 2014, foram realizados referendos nas duas repúblicas, em que, no caso de Donetsk, 89% da população votou pela independência e 96% em Lugansk votaram pela independência da região com relação à Ucrânia. Isso daí ocorreu devido aos ataques do exército ucraniano, na verdade, uma verdadeira guerra desencadeada logo depois do golpe de 2014 no país contra essas duas regiões que não aceitaram o golpe de Estado e se levantaram em armas. As festividades estão ocorrendo, nesse momento, nas duas repúblicas populares, que foram reconhecidas pela Rússia em fevereiro e já estão começando a ser reconhecidas por outros países, como Venezuela e Síria. Eduardo Vasco, de Rostov e do Dom, para a Causa Operária TV.